Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a origem de Morris Bench, o supervilão Homem Hídrico. Você acha mesmo que pode com o poder de Hidro-Man? O Homem Hídrico surgiu na revista The Amazing Spider-Man nº 212, onde foi contada a sua história de origem. A história de Morris Bench começa logo após um confronto entre o Homem-Aranha e o Príncipe Submarino, o Namur, em que Peter presenciou o teste de um gerador em alto mar. De repente, o improvável aconteceu, e um dos cabos elétricos do gerador acabou se rompendo. Para impedir que todos morressem eletrocutados, o Homem-Aranha causa uma perturbação na água, que acaba lançando o marujo Morris Bench ao mar. Com o rompimento do cabo, o gerador foi ativado enquanto afundava no oceano, transformando com a energia o corpo de Morris Bench. De volta ao navio, os tripulantes mencionam que um marujo caiu no mar, e que estava lá por vários minutos após a ativação do reator. E assim, o Homem-Aranha usa seus poderes tanto para resgatá-lo, quanto para retirar a máquina do oceano. Mais tarde, no navio, todos ficam surpresos com o fato de Morris ter sobrevivido, mas a partir de agora, seu corpo parecia suar o tempo inteiro, com o nosso personagem sentindo cada vez mais que ficava molhado a cada vez que se secava. Acreditando ser este um trauma de seu acidente, ele decide ir até um bar, quando acaba encontrando sua namorada, Sadie Frickett. Retratando de forma rude, Sadie termina o seu relacionamento e vai embora, mas acredite, isso fez com que Morris ficasse bem, e tão bem, que ele acabasse se tornando puro líquido. Andando como uma poça de água, ele deixa o bar sem pagar, conseguindo depois se reagrupar e retornar à sua forma sólida. Percebendo que agora tinha um superpoder, Morris decide utilizar sua nova habilidade para se tornar um supervilão, destinado a se vingar daqueles que julgavam ser o responsáveis por seu estado, começando pelo Homem-Aranha. Para isso, o nosso vilão começa a se infiltrar nas tubulações de diversas residências, perguntando a todos sobre o paradeiro do Homem-Aranha. Dessa forma, a notícia que um Homem-Hídrico buscava pelo amigão da vizinhança se espalhou, chegando aos ouvidos de Peter Parker no Clarim Diário. Começando uma busca sobre todos os possíveis locais em que poderia aparecer o Homem-Hídrico, o Aronha encontra no escritório de um empresário. Descobrindo que o Homem-Hídrico era o na verdade o marujo Morris Bench, o herói é logo atacado e acaba sendo derrotado. E mais tarde, vai até o Clarim Diário e convence JJ Jameson a publicar uma nota em que o Homem-Aranha desafiava o Homem-Hídrico para um novo confronto. Lendo a nota no jornal, o vilão ficou furioso e aceitou o desafio para conseguir derrotar o Homem-Aranha. Uma intensa luta é travada entre os dois personagens, quando Peter descobre que não poderia atingir o seu inimigo, pois ele mudava constantemente o seu estado físico de líquido para sólido, entre cada um dos golpes do Teioso. Percebendo que não poderia vencê-lo em combate, o Escalador de Paredes decide utilizar a sua mente, fazendo com que o Homem-Hídrico o perseguisse pela cidade em um dia ensolarado. Enquanto fugia pelas coberturas dos prédios, o nosso herói de hoje jogava jornais e roupas no vilão, conseguindo dessa forma secá-lo e o deixando muito mais enfraquecido. Porém, antes que pudesse nocauteá-lo, o Homem-Hídrico se transforma em puro líquido, pois ele estava tão cansado e com tão pouca energia que as suas moléculas já não tinham mais força para se reagrupar. Mas acredite, esse nem de longe seria o fim do vilão, que retornaria algumas edições mais tarde, se unindo a Flint e Marco, o Homem de Areia, para conseguir derrotar o Cabeça de Teia. Entretanto, ao misturarem os seus poderes, os dois acabam se fundindo em uma nova e gigantesca ameaça, o poderoso Homem de Lama. Sendo praticamente indestrutível, a criatura causa o caos em Nova York, sequestrando até mesmo o Ced Frickett, a antiga namorada de Morris Bench. Felizmente, o vilão logo seria derrotado pelos policiais de Nova York, que soltaria um misterioso gás que faria com que o Homem de Lama se desintegrasse. Sendo uma das maiores ameaças que o Homem-Aranha já enfrentou, o Homem-Hídrico pode mudar a sua estrutura corporal, convertendo-a entre os três estados físicos principais da matéria, além de também possuir hidrocinese e diversas outras habilidades, e você pode descobrir clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Aparecendo em algumas mídias, o Homem-Hídrico está presente no desenho Ultimate Homem-Aranha, e também aparece como uma referência de um dos vilões elementais no filme Homem-Aranha Longe de Casa. Mas e você, jovem herói? Comenta aqui embaixo pra mim quem você acha que é o vilão elemental mais perigoso do Homem-Aranha. Você acha que é o Homem-Hídrico, ou, na verdade, seria o Flint Marco, o poderoso Homem de Areia? Comenta aqui embaixo, e para mais origens você já sabe, é só você deixar aquele seu super like e se tornar um herói de hoje. Não deixe de conferir a nossa origem de Quentin Beck, o supervilão mistério, ou assista a origem de Adrian Thomas, o letal supervilão abutre. O que você acha que é o Homem-Aranha Longe de Casa? O que você acha que é o Homem-Aranha Longe de Casa?